Como é que está a equipa, com praticamente toda a gente em condições? O Paulinho viajou, não sei se pode ser titular ou se vai ser lançado durante a partida. Como é que está em termos físicos a equipa? O Paulinho obviamente não vai jogar a titular, principalmente num jogo que vai ter um ritmo alto. É mais uma opção, obviamente que estamos muito felizes por ter o Paulinho. O resto da equipa está pronta, não temos o Jovan, também continua lesionado, mas o resto da equipa está bem, trabalhámos bem, a vitória também ajudou muito no Estoril. Portanto, estamos preparados para o jogo.